Morreu João Gilberto. Calculo que o mais provável é que, quando se chega à idade que eu tenho, de repente começam a morrer, assim de seguida, uma série de artistas ou de personalidades que, de alguma maneira, nos marcaram muito ao longo da nossa vida e da nossa juventude, nomeadamente. Infelizmente, há pouco tempo, fiz um vídeo parecido com este, dedicado à Aretha Franklin, e agora chega a vez de João Gilberto. João Gilberto, que foi sempre para mim uma referência muito grande. Talvez o meu intérprete preferido, da chamada Bossa Nova, e que me marcou muito a nível musical, mas também a nível pessoal. A música do João Gilberto embalou, muitas vezes, os meus amores platónicos, e se eles foram muitos. E foi com o João Gilberto, muitas vezes, com as suas canções e com as suas letras, que eu aprendi a esquecer amores passados, sonhar com amores futuros. Enfim, o amor, sempre essa constante. Pouco mais tenho a dizer. Queria só deixar aqui uma pequena homenagem a esse grande intérprete, que, além de mais, continua a deixar-nos uma lição muito grande de como a simplicidade é, muitas vezes, a chave para uma interpretação forte. Então, para ti, João. Vai, minha tristeza, e diz a ela que, sem ela não pode ser. Diz-lhe, numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza, É só tristeza e melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser Milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais esse negócio De você Longe de mim Vamos acabar com esse negócio De você Viver sem mim Salve, João!